O que é que tem aqui na sua banca? O que é uma massa muito estaladiça, outro o caril de camarão de Goa e o terceiro que já esgotou que é a nossa banca que é maravilhosa, que é o doce típico de Goa e é autêntico e artesanal. E estes pequeninos potinhos são o quê? Olha, isto é de um chutney de ananás, uma receita de família, feito por nós e isto é a nossa mistura do pó de caril de Goa, também tem tido bastante aceitação. Muito bem, e o que é que escondo? Eu sou muito curiosa. Aqui é vindalho de porco, que é um prato com origem portuguesa, porque a cozinha de Goa é a fusão da cozinha indiana com a portuguesa do alentejo, porque o vasto da gama era alentejano. Portanto, isto é inspirado na carne de vinho de alhos com especiarias. E este prato, o vindalho vindalú, depois foi popularizado pelos ingleses. Diga-me uma coisa, é a primeira vez que participa aqui na nossa feira? Nesta feira sim, mas já tenho participado em vários eventos. E é positivo o resultado? Sempre, sempre, a todos os níveis. E nesta em concreto, é positivo o resultado? Sim, sim. Portanto, será um pontapé de saída para outras edições eventualmente? Sim, 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 sim. Gostou, portanto? Gostei, gostei. Realmente, de facto, a sua banca é daquelas que desaparece quando uma pessoa quer vir a fazer uma entrevista, não consegue. Desaparece é bom sinal. É sinal que as pessoas gostam. É, muito obrigada. E que a comida é bastante agradável. Desejo-lhe o resto de uma boa feira. Muito obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Obrigada.